Você é a favor das políticas de privatização? Essa pauta esteve em alta na última semana por conta da possível privatização dos transportes ferroviários lá em São Paulo. Nós tivemos greve, as pessoas se posicionando contra, as pessoas que não queriam que isso acontecesse e foram lá manifestar pelos seus direitos. A questão da privatização, a gente tem que saber, obviamente, que ela mexe diretamente com a pauta política e ideológica. Geralmente, pessoas mais alinhadas à direita política são pessoas que são defensoras da privatização. E pessoas mais alinhadas à esquerda política são pessoas que são contra as privatizações. Mas, basicamente, para você sair daqui entendendo o que é privatização e por que isso é tão polêmico, eu tenho que te explicar. O que é privatização? Privatização é quando eu tiro a autonomia estatal e eu passo essa autonomia estatal para uma iniciativa privada de um determinado serviço. A exemplo do que nós estamos falando, estamos nos referindo às linhas ferroviárias de São Paulo. Ou seja, linhas que até então eram administradas pelo poder público, passarão a ser administradas por quem? Pela iniciativa privada. Se isso vai ser bom ou se isso vai ser ruim, já depende muito do teu entendimento político e ideológico do negócio. Tem pessoas mais liberais que são a favor da privatização e pessoas que estão mais alinhadas às ideias da esquerda política, do socialismo, são contra as privatizações, porque entendem que ela prejudica os trabalhadores. Mas e aí, você é a favor ou contra as privatizações? Se você quiser mais detalhes sobre as privatizações em São Paulo, clica no link que está aqui do lado, que ele vai te levar para o episódio completo do Vim Te Atualizar, onde eu trago todas as informações necessárias para você ficar por dentro desse tema. Obrigado. Obrigado.